O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional uma lei do Estado de Alagoas que estabelece ações de controle e proteção de animais abandonados. Segundo os ministros, a lei de iniciativa da Assembleia Legislativa Alagoana não invadiu competência dos poderes executivos do Estado ou municípios. A lei alagoana foi aprovada em 2012 e obriga o governo a cuidar de cães e gatos abandonados, além de criar medidas sanitárias e políticas públicas para controle da reprodução dos animais. O governo do Estado entrou com ação no Supremo e alegou que apenas os poderes executivos do Estado ou dos municípios poderiam criar normas sobre esse tema. Segundo o governo alagoano, a iniciativa da Assembleia Legislativa de Alagoas seria inconstitucional. O relator, ministro Nunes Marques, entendeu que a lei não interferiu nas atribuições dos poderes porque ações de controle reprodutivo, adoção e campanhas para conscientização sobre vacinação, maus tratos e abandono de animais são obrigações de todo o poder público para proteger o meio ambiente, a fauna e a saúde pública. A decisão foi acompanhada por todos os ministros da Corte.